Cu, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, cu foi ao mato, caça a borboleta, encontrou uma mulher com a mão na bu Cu, foi ao mato, caça a borboleta, encontrou uma mulher com a mão na bu Cu, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, cu, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, cu, Elinho, se eu fosse como tu, tirava a mão do bolso e enfiava no cu Nabu, cu foi ao mato, caça a borboleta, encontrou uma mulher com a mão na bu Nabucco Nabucco Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu É o coelhinho Vem aqui Enfia a mão Na minha buu Nequinha Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Coelhinho Se eu fosse como tu Tirava a mão do bolso e enfiava no cu Eu quero ver tanta emoção Coelhinho Vem aqui Eu quero te comer Com batata Com batata Com batata Com batata Que rima Que rima com bonequinha De luxo Vem aqui e pega no meu padre E reza E reza E reza Pega e põe a boca no meu padre E reza E reza E reza Coelhinho 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 Se diverte Pega no meu padre E fala